Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo do Cateadoffos Championship 4 Silver League. Hoje é dia da minha, da sua e da nossa From the Abyss, mano. Geando o abismo com o seu temido e poderoso Osamodas, Ekaflip e Heliotrope. Vai enfrentar a equipe da Medusa. É a primeira vez que a gente vai acompanhar esse confronto de From the Abyss contra a Medusa aqui, hein? E Op, Eni e Zobal, um time clássico, né mano? Bastante sustain, bastante entrave, bastante dano, erosão, coisa boa. Só que a From the Abyss também tá bem equilibrada, né? Tem as invocações do Oza, movimentação do Heliotrope e a erosão, cura e dano do Ekaflip. O Oza também pode dar cura, enfim. Aqui qualquer um dos três pode curar, né? Então, vamos ver qual é que vai ser desse confronto, valendo aí pela fase de grupos da Liga de Prata. E vamos lá, velho. Bora que vamos. Lembrando que essa partida foi gravada porque, ao mesmo tempo, acontecia a semifinal da Liga de Ouro. Um salve a todos aqueles que estão no nosso chat ao vivo. E se você nunca assistiu as nossas lives, vem acompanhar na twitch.tv barra dofus ao cubo. O Gea do Abyss está usando o conjunto da Aurora Púrpura misturado com o conjunto Anerais. Então, teremos o Oza Multi. Já entrou no modo sapo. Vai bufando 150 de potência nos seus dois aliados. E é isso. A From the Abyss no maior estilo From the Abyss, será, mano? Vamos ver, velho. O time da From the Abyss é o time de azul e o time de vermelho é o time da medusa. Na From the Abyss a gente tem o... O time inteiro, eu acho. Usando casca de Bruce pra ter esquiva de PA. E também, do outro lado, lá na medusa, a gente vai ter o Zobal de dano à distância com o crítico. Eni de retirada padrão. E Iop de dano corpo a corpo com o escudo Elisaele. Magnum é o primeiro a jogar. Ele já veio pra cima, colocou uma cenoura ali, já deu uma ruchada ao Eni, né? Interessante, né? Curiosamente, o time da medusa aparentemente tá mais ofensivo no quesito dominar o mapa e tal, ruchar, né? Atravessar o lado do que a From the Abyss, né? Porque o Jean meio que andou pra trás ali, né? Se protegeu. Só que aí, olha o Astolfo, ó. O melhor enxerador do mundo jogando em Geliotrope. Já botou os portais, buffou o seu amigo Ultimate DZ. Se buffou, mais 100 de potência. Então, nesse momento, o próprio Astolfo tem 250 de potência buffada. Ultimate DZ tem 350 e ainda pode dar Roda da Fortuna, velho. Nossa, mãe. Se esse K-Flip pegar alguém na maldade aí, ele vai fazer estrago, viu? Com tudo isso de buff. Chega a vez do Yop. Ele já vai bufando um furor na cenoura. São 8 PAs, 4 OPMs e um sonho. Bufou o poder. Andou pro lado, bufou já. Virtude, mano. Os caras da Medusa tão, né? Defensivo, tão em choque. Eu costumo dizer, né? Quando eu vejo uma situação, eu falo assim. E aí, mano? Você tá em choque? É o que parece. Vez do Ultimate DZ. Vamos ver o que vai fazer, mano. Bota pra pensar. Já deu o odor. Roda da Fortuna e Fé. Tem 9 pontos de ação aí do EK Flip. Perícia de arma. Ficou por isso. Ele já mostrou dessa forma que tá de saltitante, né? Porque ele poderia ter bufado PM em alguém se tivesse de PM. Vez do GE. Fabrice. O Oza da Fondé Ebes. Ok. Bufou ali seu Bresk. Colocou o dragão em campo. E já vem ele pra cá. O dragão já vai dar aquela removida, mano. Removeu o Zobal. Removeu o Iop. Ok. Beleza. Salve, banana. Bem-vindo. Magnum. 14 e AP e 7 PM pra ele. Renovou o Bump de potência e deu PM pro Iop. Estimulou o Zobal. Eu tava vendo todos os jogos do KTA no YouTube, mas não aguentei vir pra cá. Seja bem-vindo, banana. Tamo junto. Chega a vez do Astolfo, mano. São 13 PA pra ele. 7 pontos de movimento. O Eni nem tentou tampar o portal do Hélio ali. Poderia ter tampado nem que fosse com Mará, que nem algo assim. Mas não quis. Tentou... Bom, deu um suporte pros caras, mas ficou no meio do caminho o Eni ali, né, velho? Esse Eni é valente pra caramba, né? Ó o Astolfo. Já foi pra cima. Levou o Eni como era de se esperar. Buffou o Oza. Voltou se escondendo e ficou ali, velho. E deixou os portais tudo abertos, mano. Olha o Astolfo aí, né? No maior estilo... O ar de portal, de deixar o portal aberto aí, de ser, né, velho? Que isso, hein, Astolfo? O cara tá ousado, hein, rapaz? Gostei da ousadinha do Astolfo em Gélio. Mas aí o Yop já veio, cortou um caminho ali pelos portais, se puxou no Eka, chegou na reta. Né, velho? Olha aí, ó. Portal aberto, às vezes, tem seu preço, né? O Yop não precisou pular pra chegar no Eka. Deu bastante dano no Ultimate DZ. Só que, mano, este, por sua vez, terá 18 pontos de ação agora. E ele tá muito bufado, mano. Tá muito bufado o Ultimate DZ. Vamos ver qual é que vai ser a dele. Lembrando que ele não tá usando Vubes, ó. Já mandou assaltitante. Toma Miayai, toma outro. Olha o crítico do Miayai. 798 de dano. Meu Deus do céu. Ele clicou errado no amortecimento ali, pô. Não deu dano ou eu tô ficando louco? Enfim, já erodiu bastante o Eni. Chega a vez do Zobal. Ele finaliza o Drago Vermelho. Bufa a PM lá no Eni. De longe, com armadura, né? Duas debandadas. Bateu no Oza do Jean, tirando dano. E bufou a PM também no Yop. Mascareta travou o Hélio. E agora quem joga é o Jean. São 14 PA pra ele. 6 pontos de movimento ainda. Deu o buff do Tofu. Invocou o Tofu Albino. Estado Terra no Eni. Estado Terra, né? Bateu de Terra no Eni. Se bufou o Papatudo Carga. Bufou duas. Invocou o Albino também, do Gobal. E aí são 5 PAs ainda pro Jean. Fez muita coisa no turno já, né, velho? E agora bateu de chance. E invocou o Sapo Melânico, velho. Tem nesse momento 4 invocações no Oza da Frundereves, mano. Que isso. E aí começa a brincadeira, né, velho? O Sapo começa. Bate aqui. Anda ali, anda lá. Aí o Gobal Albino vai. Tira dois PAs. Bate mais alguma coisa. O Tofu Albino também. E ainda teremos o Tofu Melânico. O Melânico que bateu lá no Zob e trocou de lugar com o Hélio. E ele se rebobinou. Deixou os portais abertos pro Heliotrope ali. Achei diferente. Mas ok, né? Deve ter um propósito. Enisão começou o turno se removendo. A vida máxima do Magnus já caiu pra 3.195. Muito pouco. Ele se travou ali no Oza. Soltou perdendo um PA. Vai tirando dois pontos de ação do Ek. Ok. Um jogo um pouco mais morno, né, aqui. Mas segue bom. O que vai fazer o Astor? 13 PA's pra ele. Tome dano do Enis, velho. Não tem jeito, pô. Injúria, conjuração, vírus. Nossa. Mano. Papo de 1.700 de dano do Heliotrope nesse turno. Pra cima do Enis, velho. Bateu demais o Astor, velho. Bateu demais o Astor. E agora quem joga é o Zeus, o Yop. E tá travado ali pelo G do Abismo, né? Teve que gastar o salto. Vai, será que ele vai zerar o SPM do Eka, mano? Buffou uma vitalidade no próprio Enis. Lembrando que ele já gastou Virtude, tá? Mano. Esse furor aí quase bateu 1.000 de dano no Eka, que tem 40% de resistência. A vida máxima do último HDZ caiu pra 3.900. Mandou o Assault Titan, ele pode dar a Língua Áspera pelo portal. É o que ele vai fazer, ó. Nossa Senhora. Olha o dano que toma o Eni pelo portal. Lá vai o Eka. Deu o negócio. Buffou um escudo. Ok, quem joga é o Zob. Será que ele precisava do escudo já, mano? Porque eu teria batido duas Língua Ásperas, eu acho, viu? Mas é que ele deu o escudo porque ele sabe que o Zobal pode entrar no portal agora, por exemplo, escudar o Eni mais, tá ligado? É complicado. Não iria matar mesmo, então ele preferiu não se expor muito ali no Ultimate HDZ. Ó, o Zobal já entra pelo portal, manda o seu plastrão. E ok, quem joga agora é ele, Jean Abice. Mano, as quatro invocações do Jean vivas. Os caras não mataram nem umazinha sequer. Já deu o voo, trocou de lugar no Albino, picou e motivou o Sapo Melânico. E tome dano. Ó o Eni, ó. O Eni vai pro chapéu aí, velho. Esse Eni vai pra chapeleta logo menos, hein, guys? Tolfo Albino trocou de lugar com as Tolfo. Bateu ali e saiu fora. O Albino não chegava lá no Eni, né? O Melânico joga agora, também não chegou acho que ninguém, passou o turno. Quem joga é o Eni. 2.700 de vida máxima, 1.900 de vida. Começa se removendo aí pra brincar. Se curou ali 700 e pouco. Na verdade, aquela hora ele não se curou, não. Ele curou alguém, talvez o Zobal. E ainda tirou 2 P.A. do Jean, velho. Manda o transe pro Davozinho. Vamos ver o Astolfo, velho. 12 AP, 7 PM e 1 sonho pro menino Astolfinha. Portal, portal. Portal, portal. Bateu, bateu. Mano, o Astolfo tá gostando de deixar esses portais abertos, hein? Mas vai forçar o Iop a zerar os PM do Eka, né? Porque senão o Eka chega lá e mata o Eni, talvez. É, e é o que faz aí o Magnus Eus. Tirou os PMs do Eka, mandou ele pra longe. Bateu nele, erudiu, manteve o furor bufado. 3.300 de vida pro Ultimate DZ. De vida máxima, né? 3.000 de vida e vamos ver o que ele vai fazer aí, cara. Deu um rodou no Iop o adversário. Tá pensando bastante ali, Ultimate. Língua áspera nele mesmo. E língua áspera na mascareta do Zobal. Ok? O Zobal joga agora. Finalizou. O Tofu do Gean. Finalizou também o Global Albino. É, ficou por isso. Fez o Zob. E aí, Ozinha? Qual vai ser, Gean? 10 APs, 6 PMs e um sonho pro Gean Abice. Ele começa o seu turno. Vai tirando 3 pontos de movimento do Eni, velho. É bastante retirada, né, velho? Tirou bastante PM aí. É, e Eni já não tem muita movimentação boa, né? Quando perde o SPM, então, complica, mano. Vai batendo de terra. Deve botar um Gobgal Albino de novo. Ou até mesmo... O Castelho acho que ele precisa, né? O sapo, ficado motivado, já causa aí mais 600 de dano no Eni. O Tofu Albino vai bater pelo portal. Coisa boa, coisa fina. O Eni consegue usar desse portal pra chegar mais perto da sua equipe ali. Mas também não sei se adianta muito. Não vai ter visão no Heliotrope. O Eka tá imune à distância. Situação bem complicada pra Medusa. E bem favorável pra Front of the Ebs, mano. E da máxima do Eni, 2.500, pô. É, bateu alguma coisa no Osa. É o famoso tanto faz esse dano aí, né, mano? Ok. Fez todo o jogo de portais ali o Osa. Ficou por isso. E quem joga no sequência é o Iop, mano. Foi isolado pelo Osa também, né? Vai bufar o Furor no Tofu Albino. Ultimate DZ já acertou um Dali no Totem ali pra sair lá embaixo. Pegou a visão do Eni. Tem 14 peças do Eka Flip da Froden Ebs. Vai machucar agora, hein, velho? Roda da Fortuna. Dá pra dar dois Miayai e uma arma. O dois Miayai é uma língua áspera. Olha lá, ele botou uma roleta pra sair fora, aparentemente. Então são dois Miayai, uma Siangal e perna pra que eu te quero, Fefe. Perna pra que eu te quero, né, velho? A famosa. Obrigado, amor. Ok, mano, ok. Quem joga na sequência é o Zob. Começa tirando dano do Jean do Abismo. Vai batendo agora, tirando dano também do Astolfo. Machadada no Jean. Jean, de repente, tá tomando um Teco aí, hein, velho? E bufou pelo pro Iop. Coisa boa. Caraca, esse teu brinco tá foda demais, bicho. Comprou onde? Papo reto? Ups, mano. Eu comprei no shopping, velho, que vendia uma loja de... De piercing, de alargador, esses bagulhos. Mas não é brinco, é alargador, tá, mano? Não uso brinco. Salve, Matelas. Bem-vindo, inclusive, viu, mano? Obrigado pelo follow. Ó, vez do Jean. Botou o Tofu dourado, chutou ele pela máscara, colocou também o Tofu albino. E vai correr, né? Tá com 3.050 de vida do Jean. Muito irado. Valeu, mano. Obrigado. Azulzinho do Dovis ao Cubo, velho. Lá vai o Tofu. Botou a trap de se rebobinar. Bateu no Eni, bateu de novo. E ok. O dourado também vai dando alguns danos. O Eni tá erodido, hein? Vale lembrar, galera. O jogo tá muito bom pra From the Abyss, mano. Ó, vida máxima dele já caiu pra 1.800 e quebrada, velho. Eu diria, sinceramente, que essa aqui já foi, hein? Eu diria que aqui já deu FTA, hein? De repente, deixar o Jean pegar o Oza. É, não dá pra deixar, né, mano? O homem é muito bom de Oza, velho. Vez o Astolfo. Mano, isolou o Yop. Bonito, inclusive. Pela cenoura do próprio aliado do Yop, tá ligado? Mandou muito bem. E aí, o Yop tá muito ferrado, velho. Ainda bem pra ele que ele tem 9PM, né, mano? Ó, já pulou pra cima do Astolfo. Fofou uma bicha no Eni. Mas tá bem tranquilo. Mesmo assim. Fugilato finalizou o Tofu dourado. E bufou muito. O furor dele tá batendo legal, mano. 896 de dano na testa do Astolfo. Se fosse o Mago de Oza, dava pra deixar passar batido. Aí podia, né, Waze? Aqui o Eni morreu. E aí acabou. Era muito erosão já, mano. Muito erosão no Eni, velho. GG na tela aí, guys. Só mandar. É aquele papo, mano. Se com o Eni já tava difícil, sem o Eni é impossível, velho. 3v2 sereno. Nossa, mas calma aí. Calma aí que o Hério tá indo pro chapéu, hein, mano. Ó o Astolfo. Eita porra. Calma aí que o Zobal fez a play aqui, mano. Tem game, hein. Será que temos um jogo? E aí, chat? Tem jogo? Ou já era? Eles perderam no draft? O erro no draft define o jogo? Pode definir, velho. Mas não sei também se perder no draft. Aí tem que jogar, mano. É complicado deixar o Jean de Osa. Mas não tem jeito. Ele vai ter que jogar de alguma coisa, né, mano? O Jean entrou no modo tanque. Colocou o Goblin que tira a PA pra cima do Zobal. O Astolfo ainda joga, então não vai morrer agora, pelo menos não. Pode se curar, né? Olha onde já foi o Yop de novo, velho. Lá pro chapéu. Olha a cura do Eri, mano. É insano, porra. Ok. O Yop agora se livrou daquele portal lá que tava na boca deles, matando o Totem. E beleza, o próximo a jogar é o Smash DZ, velho. Mas agora a situação já tá bem mais favorável. O Smash pode dar uns rushes do felino ali, curando o Hélio ao mesmo tempo que bate no Zob. Talvez ele tenha contra-golpe de novo. Agora acabou. Agora acabou. Não tem jeito, mano. Bateu muito ainda. E curou muito também por conta do feitiço do Hélio, né? Quando bate até duas casas do alvo, cura quem tá ao redor. No caso, o Hélio tava ao redor. O alvo era o Zobal. Mas a Medusa não vai desistir, velho. O Zobal já correu, colocou a mascareta. Buffou o plastrão. Vamos tentar. Mas aí já era, mano. Que acabou. O Zobal já correu. O próximo a jogar é o Hélio Já vai batendo ali no Iop Vamos ver o Astolfo 15 PA, velho Terapia Ele vai trazer o Zobal, eu acho E aí, chat Ele vai trazer ou vai deixar aberto pro Eka Pode ser que ele deixe aberto É, mano O Astolfo tá maluco De ficar deixando aberto, né? Mas tá bonito Foi tranquilo aí, ó O Eka vai pegar o Zob pelo portal A princípio, né? O Eka pode até tirar ali, sei lá Sopro, intimidação, enfim Tem várias coisas, mas aí Se o Eka não pegar pelo portal, ele entra no portal e pega Andando, tá ligado? Então, a gente sabe que o Eka vai pegar o Zob Não tem jeito Aí que tô, GG GG na tela Se você gostou do vídeo, deixa o like aí Se inscreve no canal Deixa também seu comentário Tá aí, velho O draft tá aí mais uma vez, ó Os primeiros banimentos foram Feca É, pra quem falou do draft, né? Feca, steamerosa Feca, steamer, sai da Youper É difícil deixar esses bonecos, mano O Feca é nojento também Então tá lá, velho Quem gostou Quem gostou, faz barulho Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis, valeu Falou Fui Tchau